A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos falar sobre o leão da tribo de Judá. Segundo a interpretação bíblica, o leão da tribo de Judá é Jesus, o Messias, o nosso Salvador, que governa e unificará todas as nações sob o nome de Deus. A figura do leão é representada como o rei, o poder ou o que governa sobre os outros. De acordo com o livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 1 ao 16, vai nos falar sobre a genealogia de Jesus Cristo, que fala assim, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. No versículo 16 nos diz, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus, ele veio da tribo de Judá, porque o seu pai José, ele é da tribo de Judá. Assim sendo, Jesus, ele veio dessa linhagem. Leão de Judá surgiu a partir da tribo de Judá, uma das doze tribos de Israel, que levou o nome do quarto filho de Jacó. Judá é referido na Bíblia como um dos filhos que Jacó abençoou e fez uma bênção especial na parte de Deus, dizendo que atingiria também todos os seus descendentes. Em Gênesis 49, no versículo 9 ao 10, Jacó, antes de morrer, abençoou seus filhos e disse, Segundo a interpretação bíblica dos versículos, o leão de Judá seria o Messias. É o Messias que governa, glória a Deus. Como bem profetizou Isaías, no capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por isso, Isaías menciona sobre o trono de Davi, porque Jesus veio da linhagem de Davi, porque Davi também pertencia à tribo de Judá. E o profeta Isaías também profetizou o reinado do Messias, no capítulo 11, que diz, Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, aleluísse, que esse renovo é Jesus Cristo. Reposará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Como assim a vara de sua boca é a palavra do Senhor? Porque na palavra de Jesus Cristo há poder. Tudo que ele profetizou, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, vem se cumprindo até os dias de hoje. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas sim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que céu e a terra se passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nós podemos ver os dias de hoje, tudo que Jesus disse se cumprindo. Todas as profecias, todas as guerras levantaram nação contra nação, reino contra reino, que levantará os pais contra os filhos, os filhos contra os pais. Isso tudo hoje está acontecendo. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 5, João também vai falar sobre o leão da tribo de Judá. E no versículo 1 diz assim, Então, começava a chorar João, Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos nuciãos me disse, Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Glória a Deus! Então, no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, Ele nos mostra claramente que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E ele, ele veio para abrir o livro. Meus amados, vamos permanecer na presença de Deus, porque Jesus Cristo, ele veio para nos limpar e para perdoar nossos pecados. E ele voltará para nos buscar. Capaz, Senhor Jesus, seja sobre a sua vida e sobre a sua família poderosamente.